O PILOTO TINHA de cumprir as 3 subidas oficiais de treinos, conquistando um mingo um ponto mágico atribuído a quem participa nessas 3 sessões. Eram muitos os nervos no arranque da 3ª subida, mas o piloto do Silvercar em F10 rodou então com todas as cautelas, sem qualquer preocupação com o tempo obtido, cruzando a linha de meta e dando de imediato asas à sua emoção, logo que percebeu que os títulos eram seus. Resolvida a questão do título, ficava ainda em aberto a luta pela vitória na rampa de boticas. E que luta! Fonseca tinha sido mais rápido na 1ª subida oficial no final da tarde de sábado, então com 0,9 segundos de vantagem sobre a Algar Silva, em junho 0,09 e 2 segundos e um décimo a maior, em relação ao José Correia, que tripula um OZELA PA2000, EVO2, PA30. Na 2ª subida oficial, José Correia esteve imparável, rodando em 2 minutos 19 segundos 869 milésimos, à espantosa média horária de 131,5 km por hora, no que viria a ser a melhor marca absoluta do fim de semana. Com este resultado, Correia subia então a 2º, e reduzia a diferença para Fonseca para apenas 2º e meio. Algar Silva caía para o 3º posto, agora a 3,1 segundos de João Fonseca. E ficava assim, tudo em aberto para a derradeira subida. Aqui, João Fonseca voltaria a ser mais forte. 2,20, 0,51 foi o tempo que cravou no cronómetro, enquanto José Correia não conseguia melhor do que 2,21, 204, sendo ambos dignos de vencer, mas levando João Fonseca à melhor, e conquistando assim mais um triunfo absoluto na temporada. É um resultado muito merecido, quem está perto sabe a dificuldade que temos não de conduzir e participar, que é um trabalho que temos que fazer com cabeça, mas à partida acho que a dificuldade grande é estar à partida, pôr o carro aqui, trazer o carro de prova a prova, essa é a grande dificuldade financeira, logicamente. O objetivo está alcançado, viemos para boticas com segurança, jogar com a cabeça e não com o coração, portanto, vinhamos para garantir o ponto que necessitávamos para ganhar o campeonato, conseguimos nos treinos, depois, pronto, não trazia condições para lutar pela vitória, não tínhamos pneus novos para lutar pela vitória, mas foi conseguido, nas subidas de prova fomos melhorando a performance, melhoramos o setup do carro, melhorámos a potência também, tínhamos que permitir lutar pela vitória, que foi conseguido e é fantástico para podermos fechar o título no primeiro lugar aqui. Quanto a José Correia, colocou as cores do JC Group Racing Team novamente no segundo posto, sendo claro que está cada vez mais forte e será um alvo a bater na próxima época. Hélder Silva concluiu a rampa de boticas num excelente terceiro lugar, juntando assim mais um pódio ao palmarés desta sua época muito positiva. Luís Nunes voltou a ser imperial aos comandos do Ford Fiesta STR5. O furacão de Valpaços não deu veleidades na luta pelo lugar logo após os três protótipos, voltando a obter um excelente quarto posto absoluto e vencendo claramente a divisão Turismo 2, numa prova onde chegava já campeão nacional da sua categoria. Numa das suas participações esporádicas na montanha, Luís Delgado voltou a provar toda a sua rapidez. Estreando um Kia Ceed TCR, o piloto Chaves dominou a divisão Turismo 4 e levou a máquina coreana ao quinto lugar da geral. Nuno Guimarães, num BRCCM02, voltou a ser muito rápido em boticas, prova onde normalmente é sempre bastante competitivo. O sexto lugar final foi mais do que justo e fez-o terminar o campeonato em alta. Sétimo posto, muito positivo para o estreante António Rodrigues. Subida após subida foi revelando maior habituação ao CM05 Evo, sendo recompensado com um lugar de destaque na classificação absoluta. Logo atrás, o oitavo lugar da geral foi alcançado por Joaquim Teixeira, que uma vez mais não deu veleidades aos adversários na divisão Turismo 3, levando o Seat Leon Super KPMK3 do Bom Piso Racing Team a mais um triunfo. Este resultado permitiu ainda ao transmontano ser terceiro nas contas finais da categoria Turismo. Atrás de si, na nona posição, quedou-se o Garus. No primeiro dia de prova, o bracarense tinha enfrentado problemas no turbo do subar a empresa, que quase o forçaram a desistir, mas mesmo assim recuperou até entrar no top 10. E este quadro de honra dos 10 primeiros encerrou com a sempre espetacular Gabriela Correia. A princesa da montanha levou o seu Seat Leon Super Copa a mais uma sólida exibição, terminando a época já não como promessa, mas sim como uma das grandes do plantel. O vencedor da divisão Turismo 1 foi parecido e o somadiel. O piloto do Skoda Fabio R5 encerrou assim a época com mais uma vitória à que juntou o 11º lugar da geral na rampa de boticas. Pedro Marques estreou nas terras transmontanas o Porsche 991 GT3 Cup com uma vitória na categoria GT e um positivo 12º lugar absoluto que deixa boas indicações para a próxima época. Já no Campeonato Portugal de Clássicos de Montanha, os treinos também consagraram o campeão absoluto. Ricardo Salgueiro chegou ao título e já não participou no resto da jornada. Com tudo isto, assistimos ao domínio total de Carlos Oliveira no Ford Serra Cosworth RS, sendo acompanhado no pódio absoluto dos clássicos da divisão 5 por Paulo Teixeira no Ford Score MK1 e Luís Coelho num BMW 325i que se estrearam a saborear a consagração na cerimónia final. Já Rui Gama, num Austin Clamend Saloon, venceu a divisão 6. E em boticas, aconteceu o primeiro triunfo da temporada do jovem vemaranense Francisco Mulheiro e do seu Peugeot 106 na Taça de Portugal Montanha 1300. Com as contas finais desta taça já seladas por João Diogo Santos que esteve ausente, Francisco Mulheiro levou de vencida João Silva num Fiat Punto e conquistou a sua primeira vitória do ano. Nos clássicos 1300, José Pedro Figueiredo em Dazson 1200 dominou na frente do Domingos Fernandes, este aos comandos de um autobianco e A112. Para a história, ficam agora gravados os títulos alcançados na temporada. João Fonseca eleva-se como a figura maior do campeonato. Levou para a Covilhã as coroas de campeão absoluto e de protótipos. O transmontano Luís Nunes escreveu o seu nome nos detentores do título campeão de turismos que agora reside em Valpassos. Já a mítica Montanha do Caramulo pode juntar ao seu Bernal de histórias épicas a saga de Ricardo Loureiro, que se irga o herói para reclamar o cetro de campeão entre os clássicos. Nas divisões, para Cílio Sommagiel, é o novo vencedor da Turismo 1 cabendo a Luís Nunes juntar mesmo a Fasenha na Turismo 2. Por seu lado, Joaquim Teixeira renovou a vitória na Turismo 3 sendo Pedro Marques quem almejou chegar ao triunfo na Divisão Turismo 4. Entre os clássicos, Carlos Oliveira vê a sua época recompensada com a vitória na Divisão 5, o mesmo sucedendo com Ricardo Loureiro na Divisão 6. O Campeonato Portugal de Montanha JC Group entra agora no habitual defeso de inverno. Serão cerca de seis meses de interregno até os motores voltarem a ecoar nas mais míticas montanhas de Portugal. O Campeonéstor de Montanha Francis O Campeonéstor de Montanha JC Group entra agora no